Mesmo assim, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem nesta noite Mesmo assim, leve a sua noiva A tua igreja diz Maranata, Jesus Minha alma, você está contigo Ó meu Senhor Mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Aleluia Te adoramos nesta noite, querido Jesus Vem Mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, leve a sua noiva Minha alma, anseio estar contigo Ó meu Senhor Mesmo assim, mesmo assim Mesmo assim, vem Senhor Jesus Vem, vem Senhor Jesus Maranata Diga mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Te suplicamos nesta noite, vem Senhor Jesus Mesmo assim, leve a sua noiva Minha alma, anseio estar contigo Ó meu Senhor Mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Aleluia Jesus O povo te adora nesta hora Mesmo assim, vem Senhor Jesus Mesmo assim, vem Senhor Jesus Minha alma anseia estar contigo, ó meu Senhor Mesmo assim, mesmo assim Vem Senhor, vem Senhor Jesus Oh Pai, Tu és, Tu és, Tu és Amado Minha alma anseia estar contigo, Aleluia Tu és amado da minha alma Tu és exaltado sobre tudo Eu me prostro diante do Teu trono pra Te adorar Tu és, Tu és Senhor, Tu és o amado da minha alma Tu és o amado, o amado, o amado da minha alma Tu és o amado da minha alma Tu és exaltado sobre tudo Eu me prostro diante do Teu trono Eu me prostro diante do Teu trono pra Te adorar Tu és, eu sei, Tu és Tu és, eu sei, Senhor, Tu és Tu és, eu sei, Tu és Tu és, Tu és Tu és, Tu és Tu és, Tu és Tu és o amado da minha alma